Música Pocê Com uma espinha interna Vem aqui Já tomei meu cafezinho Fiz uma oração Agora vou aproveitar pra trabalhar um pouquinho Enquanto os meninos ainda estão dormindo Oi, gente Não pode deixar de ter oi, gente, né Sejam bem-vindas a mais um vlog Vou compartilhar o nosso final de semana aqui com vocês Bora Tchau 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 Biel, olha ali o homem tocando trompete Tá com sono, né, amor Olha lá Tá vendo? Parece uma flautinha É tipo uma flauta, só que é grande Tá vendo? É tipo uma flauta, só que é grande A fazenda do Pico, no Ojeado A mamãe me contou que com pouca idade, nove anos apenas, já morava em casa dos outros É, a galaninha foi caipira pra Marcelina, ela gosta mais do gênero do que dos filhos, né Ó, a filha é barra, né Ah, meu Deus É, que você tem no meu Deus Deus encarnado aqui adorando junto com o coração e com toda a nossa alma Olha só esse café de domingo Delícia, tá gostoso, Bia? Tá Tá gostoso, Totô? Você acha que tá, Bia? Eu acho que tá gostando, Bia Doido muito de chupar no picolé Biel Cadê o sorriso? Que fera! Água e farinha, ó gente Brincadeira Segundo, e vou dizer uma coisa pra vocês Isso que eu falo da gente se arrumar pra ficar com mais ânimo Gente, isso é verdade Eu faço isso na minha vida Por exemplo, hoje Agora, de tarde Eu tenho algumas coisas de trabalho pra fazer Os meninos dormiram De manhã eu fiquei com eles A gente ficou brincando Eu fui treinar mais cedo, né? Enfim Aí agora eu almocei Eles dormiram A gente almoçou, né? Eles dormiram E aí, sabe aquela vontade De não fazer nada? Absolutamente nada De só deitar na cama E ficar Nossa, eu tava desse jeito Ainda estou, na verdade Mas aí eu falei Quer saber? Não vou me entregar Aí eu decidi Tomar um banho Enfiei debaixo do chuveiro Eu tô com espinha, gente Interna Aí eu fui tentar mexer E piorou Doendo tanto Só de encostar assim dói Falei, vou lavar a cabeça Hoje nem era dia de lavar o cabelo Eu lavei sábado Hoje é segunda Eu poderia deixar pra amanhã Mas eu falei Vou lavar hoje Pra eu fazer uma finalização E ver se me dá um ânimo, sabe? Eu tava começando a ficar ansiosa Porque eu tenho algumas coisas pra fazer agora à tarde Aí sabe quando você começa a se sabotar? Tipo assim Não vai dar tempo Você não vai conseguir Não vai dar tempo Você não vai conseguir Até que eu parei e falei Eu não diria Se você não conseguir Se não der tempo de fazer tudo E daí? Sabe? Não é nada urgente Não é nada assim Que nossa Se eu não fizer Meu Deus Sabe? O que que vai acontecer? Nada Isso é um exercício que eu nunca lembro de fazer Mas que quando eu lembro Me salva Tipo que agora Foi o que me salvou Que eu já tava me entregando Aí a gente fica ansiosa E aí que a gente não consegue fazer as coisas direito, né? Mas aí eu fui e lembrei Falei Peraí O que que acontece se eu não der conta? O que que de mais ruim pode acontecer? No final das contas Nada demais, sabe? Então assim A gente coloca um peso muito grande Em coisas que não precisariam Sabe? E eu tô aqui falando assim pra vocês De boas Mas vou ser sincera Eu já até chorei Eu tava aqui agora há pouco Num momento meio desespero Mas aí depois passou Eu acalmei Falei Peraí Ah é gente E eu acabei Eu acabei de lembrar não O Gabriel acabou de me lembrar Que eu estou de TPM Ah, olha só Agora tudo está explicado Ai gente Vocês vão me entender, né? É uma loucura A gente fica assim De um jeito É bom a gente lembrar também Às vezes, né? Que existem questões Fisiológicas ali do nosso corpo Que vão fazer com que a gente fique Mais sensível e tudo mais Então A gente também não pode se esquecer disso Mas enfim Já recuperei Já me recompus E vou seguir em frente Por que que eu decidi me arrumar? Eu sei que Eu acabo que eu tô perdendo Um pouco de tempo Digamos assim, né? Porque eu tenho algumas tarefas Algumas coisas pra fazer Mas O que que acontece? Se eu ficasse de qualquer jeito Eu tava com roupa de academia Eu tava todo bagunçado Sem maquiagem E tal Essa espinha aqui Toda hora que eu olhava no espelho Eu via ela primeiro Do que eu Pensei Se eu ficar assim Fica pior Eu fico mais desmotivada Sabe? Fico mais pra baixo Falei Não, bora dar um up aqui Mesmo que eu perca esse tempo Me arrumando Eu sei que eu vou ganhar depois, sabe? Às vezes vale a pena A gente fazer Essas pausas Porque pra mim O ato de me arrumar Aqui, de maquiar Nem sempre eu tô animada Pra fazer Tipo, eu não queria Estar aqui me arrumando Mas aí Conforme eu começo Eu vou passando Um produtinho ou outro E aí depois Quando eu me olho no espelho Né? Que eu tô pronta Aí o ânimo vem Aí Aí é bom É isso Eu vou fazer uma maquiagem E vou também Finalizar o meu cabelo Fiz a maquiagem Gente, eu fui tentar esconder a espinha Não sei se ficou pior Porque parece que ela tá destacando mais Mas vou deixar assim mesmo Tá ótimo Pelo menos olhando aqui no espelho Tá bom Na câmera Que deu uma ressaltada Mas enfim Já tô até me sentindo mais animada Caprichei aqui na maquiagem Empolguei Até gravei uns videozinhos pro Instagram Enquanto eu tava me maquiando Mas enfim Agora eu vou fazer uma finalização bem rápida E eu vou fazer o seguinte Vou fazer mecha por mecha Mas vou tentar ser bem rápida, sabe? Não vou ficar pensando muito Vou usar Deixa eu ver Vou usar o creme da Ouid Care O modelador de cachos Ah, vou borrifar a água primeiro Vou desembaraçar com a escova Olha só Gente, sobre a brincadeira de água com farinha dos meninos hoje, eu vi minha cunhada fazendo isso, ela pegou tipo uma farinha que já tava vencida, assim, que não ia usar, colocou a filhinha dela, minha filhada, pra brincar com água e a farinha. E ela ficou lá super brincando, e aí eu tava precisando hoje fazer o almoço, e os meninos estavam inquietos, aí eu lembrei dessa brincadeira, falei, é agora. E funcionou, eles ficaram bem quietinhos lá, brincando, se divertindo, o problema é depois, né? Tive que dar banho, porque eles ficaram, assim, imundos, então você tem que colocar na balança, se vale a pena, porque faz muita bagunça, e aí tem que limpar depois, né, enfim. Mas eu acho legal esse tipo de atividade, que deixa a criança, assim, mais solta e suja e tudo, eles gostam muito. E exerce a criatividade, né, o Biel fez. Ele foi falando, né, ele fez pizza, fez canjica, e depois fez leite de vaca, diz ele. Tchau, 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 tchau. Pronto, nove minutos de finalização, não sei se foi isso tudo, né, porque eu vou conversando no meio do vídeo, mas aqui no celular tá marcando nove minutos. Poderia até ter sido mais rápido, mas eu me empolguei, fui fazendo mecha por mecha, ó, tá bem definidinho. Eu acho que eu só vou fazer um dedo liso aqui na frente, porque senão essas mechas ficam bem bagunçadinhas. E é isso, estou pronta. Ai, ganhei um novo ânimo, um novo frescor. Tô pronta aí pra seguir com o dia. Ó, ó, vou pegar você. Eu vou pegar você. Cadê a barriga? Aqui. Não, vai, vai. Ó, cuidado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cadê o olho? Cadê o olho? Isso, cadê o dente? Nenê. 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 Caiu. 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 Antônio. Cuidado. Deu a cabalhota. 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 Mas eu vou fazer isso pra eu ganhar mais ânimo pra tentar cumprir as tarefas. E olhem só o que que aconteceu. Eu consegui cumprir praticamente tudo. E eu tava com medo de não dar conta. Por que que eu digo praticamente? Porque ainda ficaram algumas coisas de fora. Mas assim, coisas que nem tinham necessidade de serem feitas ontem. No geral, eu zerei a lista do que eu precisava realmente fazer ontem. É sempre que isso acontece? Não. Mas só pra vocês entenderem que às vezes a gente cria uma expectativa de que a gente vai conseguir fazer tudo. E nem sempre a gente consegue. Ou muitas vezes a gente cria um medo de que a gente não vai dar conta. E por fim, se a gente colocar a cabeça no lugar, a gente consegue, sabe? Que foi o que aconteceu ontem comigo. No fim, eu consegui e não precisava ter ficado ansiosa daquele jeito e tudo mais. Então quis comentar isso aqui com vocês. Outra coisa é que a minha espinha continua aqui, firme e forte. Mas é isso. Só vim aqui, encerrar o vlog. Pedir pra vocês me contarem nos comentários o que que vocês querem ver nos próximos vlogs. Ah, gente, eu estou com um lacinho no cabelo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o qual que já está bem bagunçadinho. Mas eu amei esse laço. Deixa eu tentar mostrar. Não sei se deu pra ver. Acho que sim. É de uma loja que se chama Petit Voix. Chegou pra mim ontem. Junto com outros recebidos que eu estava abrindo. E aí chegou esse laço. Eu amei. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.